Olá pessoal do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou mostrando o meu aerador de 5 estágios, mas tem dois entupidos ali. E é claro que eu não vou entrar nessa água fria, está funcionando só três. A água vem lá do ribeirão, lá de trás. Olha o fio que segue para lá, lá tem o ribeirão e chega aqui no aerador. Eu nunca perdi nenhum peixinho no inverno, morreu uns três ou quatro só, mas a perca é bem baixa, funciona. Para mim é melhor que eu bombeie a água do rio, porque eu não tenho... Agora voltou a chover, mas ela mantém o nível na lagoa e completa o nível da água aqui. Dê o seu like, inscreva-se no canal. Beleza pessoal?